Olá, querido aluno da EJA, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para acompanhar vocês em mais um momento de aprendizagem. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam aí se cuidando. Imagino que já estejam com o seu material prontinho para a gente começar a nossa aula de hoje. E já que está tudo pronto e preparado, vamos lá para a nossa aula começar. Nossa aula de História e Geografia é uma revisão que foi feita pela professora Clésia Nogueira e ela é uma revisão recomendada para as turmas de EJA do estágio 3, mas também pode ser assistida pelas turmas do estágio 1 e do estágio 2. Se você é de alguma dessas turmas, você pode ser bem-vindo na nossa aula. E para receber vocês, vou começar com uma mensagem que diz o seguinte Cuidado com as voltas que o mundo dá. Hoje você lança as palavras e amanhã sente o efeito delas. E será que você já passou por isso? Já havia pensado nisso? Ou alguém já falou isso com você que existe um ditado por aí, né? Que as palavras têm poder e realmente é isso que quer dizer essa mensagem, né? Que hoje nós dizemos as palavras, mas como o mundo dá voltas, é como uma semente que a gente planta e um dia a gente colhe as consequências dos nossos atos e das nossas palavras também. Nós vamos hoje fazer uma revisão sobre os bairros de feira. E para começar, que tal tentar descobrir este enigma ao lado, né? Neste enigma ao lado, os nomes dos bairros, de alguns bairros de nossa cidade. Então aqui no enigma tem as imagens e cada uma das imagens representa um bairro da nossa cidade. E aí eu vou dar um tempinho para vocês, vou dar um minuto para que vocês possam tentar descobrir aí, né? Tem 11 bairros aqui representados, eu já coloquei o nome deles aqui, né? E daqui a pouco eu vou revelar qual é o nome de cada um. Mas antes disso eu vou dar um tempinho para ver se você descobre qual é o nome de cada um desses bairros que está aqui representado nessa imagem. Então, daqui a pouquinho, ao final de um minuto, eu vou começar a mostrar aqui o nome dos bairros. Enquanto isso você vai tentar aí descobrir. Observa bem as imagens, o nome dos personagens, ou dos animais, ou dos objetos que estão aí presentes. Ou qual é a cena que está acontecendo. Para que possa estar, para que você possa estar descobrindo aí qual é o nome do bairro. E aí agora, terminou o nosso minutinho que vocês têm aí, que vocês tiveram aí o tempo. E a gente vai começar a revelar aqui o nome dos bairros. O primeiro vai ser esse daqui, né? Como nós já estamos vendo aqui. Esse aqui eu acho que é muito fácil, porque tem água e tem vários olhos aqui. Então, o nome do bairro é... Olhos d'água. Muito fácil, porque é só unir as duas palavras, né? O nome das duas coisas que estão aparecendo aqui. A água e o olho. Os olhos que estão aparecendo aqui. Vamos para o próximo. Aqui nós temos alguns frades. E aí a gente pode lembrar de uma ordem de frades e de padres que é muito presente aqui na nossa cidade. Que é dos frades capuchinhos. Mas antes, apareceu aqui o Gabriela. Me perdoem aí. O que ia aparecer primeiro era o Gabriela. Que na novela Gabriela tem essa cena... Tem essa cena em que a personagem Gabriela sobe no telhado para ir resgatar uma pipa. E essa cena aqui nos leva a descobrir o nome desse bairro. Gabriela. Vamos ver qual é o próximo. Agora sim, capuchinhos. Porque esses... É uma ordem de freis e padres que está muito presente na nossa cidade, né? Tanto tem a igreja dos capuchinhos. Vamos ver. O próximo é... Sim. E aí tem o casal aqui diante do padre porque eles estão dizendo sim. E é o nome de bairro daqui da nossa cidade. O próximo vai ser centenário. E esse aqui... A dica é o número 100 que está aqui representado. Esse aqui é muito fácil, né? Foi muito fácil porque é realmente papagaio que está aqui representado. E é o nome de um bairro aqui da nossa cidade. Eu acredito que esse daqui, papagaio, muita gente acertou. Acertou. O próximo é limoeiro. Ele está aqui representado como um pé de limões. Uma árvore aqui com limões. Vamos ver mais um. Santa Mônica. E aí a representação foi a personagem Mônica aqui, né? Toda como uma santinha. E aí não tinha como não descobrir que é o bairro Santa Mônica. O próximo é a asa branca. No enigma aqui de todos os pássaros, só um tem a asa branca. Aviário. Que está aqui também representado por essa ave. E por último, Serraria Brasil. Que também foi representado aqui de uma forma bem literal. Uma serraria com a placa, a bandeira do Brasil. Então, essas imagens circulam bastante nas redes sociais. E foi uma forma de homenagear a nossa cidade. E também da gente brincar aí. Descobrir esse enigma. E ainda existem outros. Outras imagens que têm enigmas. Com nomes de bairros da nossa cidade. Será que algum desses bairros é o bairro onde você mora? E teve dificuldade? Foi fácil ou difícil descobrir? Dos 11 bairros. Quantos bairros será que você conseguiu descobrir o nome? Antes de eu fazer essa correção? Alguns foram mais fáceis. E outros, a gente tinha que pensar um pouco e observar os detalhes para poder descobrir. Mas essa é uma estratégia muito legal para que a gente conheça os bairros da nossa cidade. Mas vamos em frente para fazer a nossa revisão. Nós vamos relembrar o que são bairros. Quais bairros de feira que você conhece? Nós já estudamos sobre isso. E nós vamos relembrar hoje. Porque, às vezes, existe uma dificuldade de fazer uma definição do que é que são bairros. E dizer, algumas pessoas definem bairro como se fosse a rua. A rua que mora. Ou diz que o bairro é a cidade. Ou um lado da cidade. E a pergunta número 2 é. Quais são os bairros de feira que você conhece? Será que a sua resposta para essa pergunta é a mesma de quando você assistiu essa aula a primeira vez? Será que você conhecia poucos bairros e agora você conhece mais bairros? Ou será que continua da mesma forma? É uma pessoa que conhece poucos bairros. Tem alguns. Feira é uma cidade que recebe muitas pessoas que vêm de fora. Então, pode ter alguns alunos que, na época da primeira aula sobre os bairros, não conheciam muitos bairros porque estavam recém-chegados. Mas agora já conhecem. Ou até por outros motivos. Já ter se mudado por motivos de trabalho. Já passou a conhecer mais bairros do que antes. Então, agora é o momento de você fazer esse paralelo. Resgatar aí da sua memória. Você sabe diferenciar bairros residenciais de bairros comerciais e industriais? Ou será que você está lembrando que existe essa diferença entre esses tipos de bairro? Vamos rever alguns conceitos? Vamos lá? Porque esses conceitos fazem parte aí da nossa aula de hoje e nós vamos relembrar. Primeiro, vamos observar aqui o mapa de Feira de Santana. Porque nela, nesse mapa, estão sendo mostrados alguns pontos do nosso bairro e também alguns bairros, alguns pontos da nossa cidade e os bairros existentes nela. E eu confesso a vocês que alguns desses bairros eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca tinha. Por exemplo, Águas Claras, para mim, era um bairro que só existia em Salvador. Não sabia que em Feira também existia esse bairro Águas Claras. E também outros que, para mim, são novos. Eu não conhecia. E, realmente, como Feira é uma cidade que houve uma grande expansão do território urbano, existia mais zona rural. Mas, hoje em dia, existe mais zona urbana. A zona urbana da nossa cidade cresceu. Então, muitos bairros foram mudando o nome. Lugares que, antes, eram grandes fazendas, grandes territórios. Eram fazendas enormes. Aí, aquela fazenda foi loteada e transformada em bairro ou em condomínios. Enfim. E aí, recebe nomes de bairros. Muda o nome daquele lugar. Então, isso acontece, ainda acontece, atualmente na nossa cidade, porque ela continua expandindo a sua área urbana. E aí, observando aí esse mapa, você vai ter que prestar um pouquinho de atenção, porque os nomes estão pequenos. Mas, você pode ter acesso a esse mapa na internet, um mapa diferente de Santana, e buscar com mais atenção aos detalhes, tentar localizar quais são os pontos, os pontos de localização que estão próximos do seu bairro, da sua residência. Localizar o bairro em que você mora, o bairro em que você trabalha, o centro, os pontos de referência do centro da cidade que nós temos, o hospital, por exemplo, Cléristo Andrade está ali, a igreja da Matriz. Estão todos representados aí na nossa, nesse mapa da nossa cidade. Até os distritos também estão aí também representados. Agora, vamos relembrar os conceitos, o que são bairros, quais são os tipos de bairro, para que isso fique fresco na nossa memória. Bairros são áreas compartimentadas que compõem uma cidade ou município, cujas características estão associadas ao processo de formação do local e às pessoas que nele vivem e que formam uma comunidade. Ou seja, dentro de uma cidade, ela é compartimentada, ou seja, ela é dividida e essa divisão se dá pela formação do local, pelas características e pelas pessoas que estão ali vivendo e formando uma comunidade. Então, é preciso haver esse senso, essa identificação das pessoas de que ali existe uma comunidade para que se forme um bairro. Essa divisão geográfica deu-se mediante a necessidade de facilitar a localização e a administração. Como eu já havia falado na aula anterior, tanto para localizar dentro da cidade, fica mais fácil de saber qual é o bairro, porque se eu desse só o endereço da rua, não teria como saber, ficaria mais difícil de saber. Mas, tendo o bairro, a localização fica mais fácil e a administração também. porque imagina se a prefeitura fosse fazer, por exemplo, o levantamento das ruas que precisam ser pavimentadas. E se fosse para fazer de toda a cidade de uma vez, não teria condições. Mas se for fazendo por bairro, aí fica mais viável fazer esse levantamento e executar também a alimentação, por exemplo. Então, tanto a localização e a administração ficam mais fáceis, facilitam por causa dessa divisão aí em bairros. E cada bairro possui suas particularidades. E essas são especialmente associadas à sua ocupação e ao local em que se encontram. Então, dependendo do local em que o bairro está dentro da cidade e o local geográfico também, ele vai ter suas particularidades. Se ele está mais próximo do centro, mais afastado do centro, se ele é próximo de uma universidade, se ele é próximo de hospitais, ou se ele é um bairro que é próximo do rio, ou próximo da praia, ele vai ter suas particularidades relacionadas ao local em que se encontram, mas também à sua ocupação. Ou seja, ao modo como as pessoas foram ocupar esse bairro. Se foi feito um planejamento para que essas pessoas fossem ali, ou se foi, por exemplo, era uma grande fazenda, mas que foi herança, e aí os filhos foram ocupando, o pessoal de uma família foi ocupando aquele local, ou se foi uma invasão, e aí as pessoas foram ali ocupando aquele local de uma forma que não foi planejada, e isso influencia nas particularidades ali daquele bairro. Tudo isso vai fazer com que cada bairro tenha a sua, tenha a sua, suas características. Você já reparou que as regiões centrais das cidades possuem características geralmente comuns, e já reparou que as regiões mais periféricas, ou seja, mais afastadas do centro, assimilham-se quanto à sua composição? Pois é, isso faz com que existam os tipos de bairro organizados segundo a sua ocupação das comunidades. De forma geral, os bairros podem ser constituídos por ruas, casas, edifícios, condomínios, indústrias, comércios, praças, shoppings, monumentos, entre outros. E podem também representar, segundo a sua localização, representar a cidade em alguns aspectos, como financeiro, turístico, tecnológico, entre outros. Algumas vezes, um bairro pode ser o ponto turístico da cidade, ou pode ser a representação daquela cidade. Vamos agora rever os tipos de bairros. Os bairros recebem determinadas denominações segundo as suas características, a sua comunidade e a quantidade de comércios, residências, indústrias, empresas e repartições públicas. Também podem ser classificados segundo o valor dos imóveis que neles se encontram. Portanto, os elementos observados, de acordo com o senso comum, é que nos fazem apontar alguns tipos de bairros. Então, por isso, alguns bairros, nós dizemos, aquele bairro é nobre, aquele bairro ali não é nobre, aquele bairro ali é um bairro bom de se morar, aquele não é. De acordo com o senso comum, do que as pessoas acreditam acreditam e dizem sobre os bairros. E também, os elementos que nós observamos nos apontam esses tipos de bairro. O primeiro tipo que nós vamos conhecer, ou melhor, que nós vamos relembrar, porque nós já conhecemos, são os bairros residenciais. São aqueles em que há o predomínio de residências, podendo ser casas-terras, sobrados e até condomínios. Nesses locais, há pouca presença de comércios. Cria-se neles uma identidade, pois a população compõe uma comunidade que frequenta diariamente lugares comuns e possui necessidades comuns. Então, é aquele tipo de bairro que tem muitas casas, muitas residências, e é um local feito para as pessoas morarem e as necessidades que as pessoas têm é que vão dizer quais são os locais que vão ser frequentados ali e qual tipo de comércio que vai ser criado ali. Normalmente vão ser escolas, padarias, supermercado, de acordo com a necessidade que as pessoas tiverem naquele local. Os bairros comerciais são constituídos principalmente de comércios. As ruas nesses bairros são repletas de lojas, de roupas, brinquedos, materiais de construção, eletrônicos ou de estabelecimentos, como padarias, açougues, frutarias, salões de beleza, entre outros. Devido à existência desses comércios, os bairros residenciais tendem a ser bastante movimentados. E aí, então, nos bairros comerciais também existem algumas residências, mas a maioria dos imóveis vão ser ocupados pelos comércios que vão estar ali funcionando e fazendo movimentar esses locais, principalmente durante o dia. Um exemplo desse tipo de bairro é o centro da nossa cidade e que nesse período de festas de final de ano houve um aumento significativo da movimentação do comércio em nossa cidade. Então, a gente observa que tanto de carros quanto de pessoas nas ruas o movimento tem aumentado. e isso se deve ao fato de que é um bairro comercial e ali as pessoas se dirigem àquele local para que se faça para fazer as compras, porque ali é que estão os locais onde se precisa se dirigir para fazer essas compras. E agora os bairros industriais. Vamos relembrar, não é? São aqueles em que predominam as indústrias e fábricas. Por necessitarem de áreas maiores e por vezes produzirem não só poluição como também ruídos, esses bairros encontram-se nas regiões mais periféricas das cidades. E muitas vezes em seu entorno estão bairros resididos pelos trabalhadores empregados das indústrias. E aqui uma lembrança, né? Que nem toda cidade há bairros industriais. Então, nesses bairros podem existir residências, pode existir comércios, mas o que predomina são as indústrias. E não é um bairro que é recomendado para se morar justamente porque as indústrias produzem poluição, produzem ruídos e estar morando perto de uma empresa como essa não é saudável. Então, por isso que nos bairros industriais realmente predominam ali as indústrias, mas as pessoas que trabalham acabam se deslocando para bairros próximos, né? Se moram ali no entorno, em bairros no entorno, mas não no próprio bairro industrial. Vamos conhecer agora a história de alguns bairros de Feira e de Santana. O primeiro é o bairro Brasília, que é chamado assim em homenagem à capital federal. E esse bairro estava sendo construído, estava nascendo na mesma época em que a cidade de Brasília estava sendo construída. Então, esse bairro tem esse nome em homenagem à cidade de Brasília. Pedra do Descanso. Esse bairro leva esse nome devido a ter sido o local em que Lucas Evangelista, o Lucas da Feira, utilizava para descansar após as suas incursões pela Bahia. Então, realmente existe uma pedra lá que é chamada Pedra do Descanso, onde Lucas da Feira se repousava e se abrigava. Só que aí, não só a pedra, mas também toda aquela região levou esse nome. Baraunas. O bairro Baraunas recebeu essa denominação devido às inúmeras árvores de Barauna que ali se encontrava. E, provavelmente, você ainda pode encontrar essas árvores nesse bairro. Tomba. É um elo entre Feira de Santana e São Gonçalo dos Campos. Conta-se que o bairro ganhou esse nome porque o trem passava por ali em certo dia e alguns vagões tombaram naquela região. Então, sempre que o trem passava por ali, ele tombava. Então, esse nome do bairro tem tem origem nesse fato aí, nessa situação. E aí, nós temos a Caixa d'Água do Tomba, que é um símbolo da nossa cidade. Gabriela. Uma particularidade do bairro é que a grande maioria de suas ruas, assim como o próprio nome Gabriela, homenageia antigas telenovelas. E aí, realmente, não só a novela Gabriela, como outras novelas, Corpo Dourado, Rei do Gado, acho que Sassaricando, e outras novelas, assim, dos anos 90, que fizeram sucesso, e nos anos 80, deram nomes a ruas nesse bairro. Quando o bairro estava sendo construído, deram nomes de novelas. Sobradinho reza a lenda que ali se localizava um sobrado antigo e mal assombrado, que assustava toda a população de Feira de Santana. Imagine só, um sobrado, uma casa, tem uma assombração que assustava toda a população. Acho que ninguém ia querer nem passar perto, né? E esse sobrado é que deu nome a todo o bairro, né? Mais uma vez, um ponto de referência que acaba nomeando toda a região. Sim. Eu sempre quis saber o que significava sim. E ao estudar, né? E quando fui dar essa aula, descobri que esse bairro é recente na história do município e ganhou esse nome em virtude da instalação do Serviço de Integração do Migrante, ou seja, das pessoas que estavam chegando em Feira de Santana, que surgiu no governo de João do Val Carneiro. E aí, esse Serviço de Integração ao Migrante tinha a sede ali nas proximidades de onde hoje fica o bairro Sim. Então, é uma sigla. Serviço de Integração no Migrante. Conceição chamou-se Santo Antônio Velho Outrora e foi mais tarde batizado com o nome de Conceição em virtude da construção da igreja de Nossa Senhora da Conceição, sede da paróquia Imaculada Conceição. Então, é em homenagem à Santa, né? Asa Branca. O local que hoje é o bairro era uma grande chácara do Sr. Antônio Alves. Nessa chácara, vendia-se uma cachaça que tinha o nome Água Ardente Asa Branca. Tempos depois, foi se loteando esse terreno e assim foi nascendo o bairro. Sistematizando, ou seja, resumindo, nós vimos que os bairros são áreas compartimentadas que compõem uma cidade ou município e cujas características estão associadas ao processo de formação do local às pessoas que nele vivem e formam uma comunidade. E essa divisão geográfica deu-se mediante a necessidade de facilitar a localização e a administração como nós vimos. E aí, esses bairros têm as suas particularidades, especialmente associadas com a sua ocupação e as suas e ao local em que se encontram. Porque as regiões mais centrais e as regiões mais periféricas têm características semelhantes entre si. E, de forma geral, os bairros estão aí para representar a nossa cidade. E a nossa aula está chegando ao fim. Eu vou deixar aqui mais uma mensagem de que nunca é tarde demais para começar tudo de novo. Então, caso você precise, sempre é tempo de recomeçar. E isso é interessante, né? Por isso que nós estamos aqui revisando. Então, um abraço para você, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!